A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou muito feliz de ter Herbalife em nosso ventura para criar mais campanhas como Maricom. Quando eu comecei na minha academia, nós não temos nenhuma infraestrutura, não temos nenhuma facilidade. Nós apenas damos treinamento no campo. Agora, há muitas mudanças. Eu tenho a gym, eu tenho a ring, eu tenho tudo, porque todo o meu trabalho e o meu trabalho. Então, a entire nation tem o amor e o apoio. Então, as crianças, eles podem treinar sem nenhum problema e sem nenhum problema.